Minha senhora, a senhora não acredita! Malboquete no casamento acabou! A mulher casada não quer mais chupar o pau do marido! Do marido! Você não vê uma mulher casada no trabalho assim, não veja ela chegar em casa e chupar o pau do meu marido. Tô salivando desde meio dia. Não faz! Pega na rola com o desprezo! Não vou, vou chupar agora. Pra medicina. Cabelinho. Coloca a mão na minha cabeça, não! Não coloque essa porra nesta mão! Eu, hein! Parece que tá me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero! E outra, gosta rápido que tem que passar roupa aí, não! Acabou! As mulheres querem bater punheta pro cara e não querem chupar o pau dele. Porque a punheta é mais prática. Tudo que o homem faz, a mulher faz melhor. Menos. Bater punheta. Menos. Menos. Bater punheta. Nunca serão! O primo dele batia pra ele melhor que você. A mulher não consegue equilibrar velocidade e pressão. Ela faz uma coisa torturante, achando que tá agradando. Vou acabar com essa porra aqui agora, vou acabar com essa merda aqui agora, vou arrancar esse pau aqui, eu vou arrancar essa merda aqui com essa porra. Casei por causa dessa bosta aqui, ó, um caralho, olha essa porra aqui, ó. Isso quebra! E ai de você corrigir. Falar assim, amor, 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 mais devagar. Falar assim, amor, mais devagar. Mais devagar... Não estou agradando. Amada. Mais devagar... Ok, ok, mais devagar, sim. Falar assim... Falar assim... Falar assim... Falar... Falar assim... Falar assim... Falar assim... E tem umas que enganam a rola Se ele puder chupar o próprio pau Ele não estava contigo, querida Se ele puder chupar o próprio pau Ele estava morando na casinha na colina Criando umas cabras, chupando a própria rola De vez em quando eu vou lá, faço qualquer de mim A gente trabalha, a gente faz concurso público Porque a gente quer alguém que confie na gente Que fique do nosso lado Para que tenhamos boquetes gratuitos Por toda a vida Para de discutir O poder está na sua mão Ai amor, eu quero pintar essa parede azul Aí ele vai implicar Porque é um implicante Ele vai, não, eu vou pintar de verde Verde piscina Ai começa a briga Chupa o pau dele e pinta de azul Amor, esse final de semana a gente vai passar na casa de mamãe Ah não Ai não Esse final de semana a gente vai falar Puxa o cara aí Chupa o pau dele e vai para a casa de mamãe Não precisa discutir Para que brigar Vocês vão ficar juntos Vocês não vão separar Vocês se amam Tchau 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 Tchau